E aí Bora lá, parte 19. Let's go, part 19 now Let's just run to where we are supposed to be. Boaipo, onde é que nós temos aqui, né? Bora vai... Tem aquela parte lá da jaula que cai dentro do ganhador, né? Ok, galera. Então... Vamos vir aqui e atirar esses arqueiros, ó. Vamos atirar esses arqueiros, ó. Vamos alinhar eles aí, né? Normal. Depois de matar os arqueiros, vai lá, atira no negócio do sino, quebra o vinho. Daí depois disso da retrai, tá? O matas arqueiro, atira no sino, quebra o vinho, daí pega e dá retrai. E o motivo de fazer isso é porque daí os ganhadores vão resetar pra posição original deles, aí tu vai poder chamar um pulo e matar um pulo, que é o que eu vou fazer. Ok, galera. Escuta a bell. Um... Como você vê, eu lido, os arqueiros, agora, atira o vinho, e retrai, de um ponto de vista, quando você faz isso. Isso é assim, que ambos ganhadores vão resetar a posição original, que significa que você poderá chamar eles um por um, e curar eles um por um. Porque se você tentar curar dois, ao mesmo tempo, é um pouco difícil. Então, retrai assim, e chamar eles um por um. Pra vocês ver que eu dei a trai, agora vamos chamar um por um. Daí eu vou matar esses loucos aí, e quando for a hora de cair a jaula ali, eu volto. Então, eu vou matar esses caras, e quando é hora de ir para a caixa, eu vou voltar. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?